...sensadas e com bom senso são sempre atitudes muito bem tomadas, né? Coisa difícil de se ver hoje em dia, mas uma prefeita no Mato Grosso do Sul fez a diferença nesse quesito, mas eu não vou dar essa notícia não. Esse é o comentário de Alexandre Garcia. A gente se chama Agenda de Bom Senso, o tira-lhe título de uma decisão do juiz de Sinop, Mato Grosso. Enquanto se discute no Supremo se a responsabilidade pelo isolamento é do presidente ou é de governadores e prefeitos, se eu escrevi segunda-feira, depois o Supremo decidiu por nove votos, nove dos onze juízes, que a responsabilidade é de governadores e prefeitos. Mas aí eu vou acrescentar, quem está mesmo na ponta do Brasil real são os prefeitos. A exceção de prefeitos de grandes cidades, mais de 95% deles é que sofre literalmente na pele e também na consciência a responsabilidade sobre a saúde física e econômica nos seus munícipes. Então, lá vi a tira, contato epidémico com o eleitor, o contribuinte, o munícipe, o que vai estar ao lado dele mesmo depois que ele não for mais perfeito. E ainda cada dia mais perto da eleição municipal, não é mais uma pressão sobre os prefeitos. Aqui em Brasília, o presidente sofre pressões de todos os lados, mas quem é mais salvo de cobrança é o prefeito. Assim como o presidente... Muito bem, oito horas e nove minutos. A Alexandre Garcia sabe de tudo, nem eu posso esconder. Eu sou fã desse jornalismo, hein? E olha só, plantão de polícia, hein? Petrolina, dupla, é presa com droga, faca e canivete no bairro Ouro Preto. Dois homens foram presos na noite de sábado passado com um canivete, uma vaga e uma quantidade de maconha pesando aproximadamente 20 gramas. Isso aconteceu no bairro Ouro Preto, em Petrolina. Após os policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar encontrarem o material ilícito, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil, onde até agora estão lá, tomando um cafezinho, bebendo uma aguinha, ali bem presinhos, é. Opa, e mais um homicídio aconteceu também na...